Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark. Galera, a gente tá aqui com o Marvel Torneio dos Campeões E vamos ver aqui o que esse cristalzinho reserva aqui pra gente Galera, a gente vai pegar uma luta aqui Continuar, a gente tá tentando finalizar o capítulo 3, ele deu uma parada A gente vai voltar, galera Vamos ver quem que a gente consegue aqui, se pegou algum campeão Puta mano, faltou muito pouco ali Mas tá valendo Atalizador cósmico aí de grau 1 E só vamos nessa delícia aqui, galera Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal do Shark Essa aqui, já clica no botão de inscrever-se Vem fazer parte da família Shark Já deixa aquele like no vídeo que representa demais, irmão E clica no sininho pra receber notificação E toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal do Shark, galera Que o YouTube vai lá e vai te avisar Você vai conseguir acompanhar os vídeos, as lives Vai participar com a gente também Vai ser bem, bem top, mano Vamos ver aqui Vamos pra missão, galera Vamos pra missão Vamos fazer uma missãozinha aqui nesse vídeo Continuar aqui A gente finalizou 100% fonte do poder Vai começar agora a transcendência E depois vai faltar manipulador E perverso Pra gente finalizar aqui o capítulo 1 Do ato 3, galera Depois tem o 2 Até chegar no Thanos lá Eu preciso voltar a jogar aqui Pra gente chegar e finalizar esses 5 atos, galera Acho que tá tenso, mano Vamos lá, partiu, galera Transcendência Transcendência Que louco, mano A gente ainda tá com equipe forte aqui ainda Ainda tá tranquilo, tá de boa Então só vamos estourar no like aqui Pra gente finalizar Essa primeira parte aqui Beleza? Partiu, mano Vamos jogar Quem que a gente pega aqui no começo Vamos pular aqui a introdução Wolverine ali logo Lógico que a gente vai com o nosso Pantera Que é o carro-chefe aqui Mesmo assim Mesmo ele tendo uma desvantagem em cima Sobre o Wolverine aqui Acho que vai dar bom, hein, galera Vamos ver Partiu, primeira luta, mano Pagou o sangue do meio Tá ali, deu Vou ver O que ele é assim Tem que ser Isso Mas acho que vai dar pra levar assim Grande século X Não entendeu Achei que eu fosse um ataque Tá vendo? Cadê que você joga? Vai dar início, ó Vida do Anub, mano Tá morrendo de sangramento Já era Caraca Fica muito tempo sem jogar mesmo, Shark Olha isso que acontece, mano Não acredito Primeira luta Já tomando um cacete, mano Isso é louco, mano Não, pra parar Tem que... Tá de brincadeira Vamos pra próxima aí Acredito nisso, mano Caraca, tem portal aqui Não vi, mano Não tinha reparado Nisso, é bom Dá uma olhada Aí pra ele 100% Eu tenho que passar todos os portais Vamos com adaptoide aqui 4 estrelas, mano O bichinho não é fraco, mano Eu não vou continuar com ele, velho Vamos ver até onde a gente vai com o nosso Pantera Ele leva vantagem sobre a gente Pra ajudar Tem impressão que ele não é fraco, no nosso Não Não rindo quem dá aquela giratória Agora tem explicado que é Esse copo já foi Mas já foi Já foi Você vai rodar agora Sinto muito Toma na parede, irmão Já foi Tomei ainda Um cover ali Mas, mano Suave Vamos pra próxima batalha aqui Quem que a gente vai enfrentar agora Nossa próxima luta Nossa, mano Tem uma batalha Galera Mais um adaptoide Mano Tem uma coisa que eu odeio adaptoide, velho Sério É tipo um lixo adaptoide, mano Olha o valor dele, velho É só pra fazer a gente perder tempo, galera Bom, beleza Tá aqui Vamos vencer ele Tomei um golpe ainda Mano, não acredito Eu tô com meio um golpe, mano Não acredito Bom, já foi Vamos pro próximo aí Cara, não acredito que eu tomei aquele golpe Mano, não acredito E pelo jeito ele parecia ser escarlato Será? Por causa da perna Tipo da classe É difícil, mano Tem mais um portal Galera Eu tô sem o outro, mano Que bocha Nossa, eu não vi Que eu fui Não acredito, mano O que que é que eu toqueiro, velho Ô, velho Ô, mano Acabou Por que que muda o lutador, velho? Tô com o cara Muda pra quê? Tá bem pareado os dois, ó Ah, eu achei que você ia ser longe Fala, mano Fica sem jogar Fica no meio Eu acho que o que acontece Excelência de sino, parceiro Agora você é meu Pega o contato, hein Nossa Nossa, tirou regeneração dele Tá beleza, né Tá fora Também tá a terceira espécie dele Tá bem, não Tá bem, não Tá bem, não Tá bem, não Por que que eu não abri a guarda? Tá muito dano Também 10% de dano, mano Cê é louco? Bom, já foi Não foi com o Pantera Eu não acredito Mas tá beleza Tá valendo Só vamos nessa delícia, mano Vambora, vambora, vambora Vamos ver quem que vai ser o próximo Ah Cara, tem um portal Ali são dois portais Eu preciso lembrar disso Pra pegar os campeões Esses dois portais Pra deixar em aberto Se não Não vou fazer 100% Nessa bagaça aqui, mano Vamos lá Então Contra a feiticeira Feiticeira vai vendo Tempestade Tô viajando mesmo Mas nem a pau, cara Vamos voltar ali Que lógico que eu vou Cara, cara Que é que se eu consigo vencer Ela fácil E ela tem sangramento também Mas vamos aqui Com o nosso Pantera, mano Que já era pra ter sido Desde o início Não acredito Que acabamos do lutador Posso mostrar aqui, mano Já foi, mano Aí sim, aí sim, molecote Aí sim, mano Aqui é Pantera, mano Outra porra Beleza, mano Mais uma batalha aqui Só vamos Quem que vai ser o próximo Bora, 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 bora O cara tá ficando Olovo aqui, mano Eu tô comenta aqui Pra gente zerar Essa parte E novamente adaptor Mano, vamos com ela, então Mano, vamos com ela Já que adaptor De mesmo, de merda A gente vai vencer esse cara E vai vencer com ela, mano X-21 aqui A nossa Wolverine, mano X-23, mano X-21, eu tô empurrando, hein, mano X-21, eu tô empurrando Tchau, morrendo de sangramento Cê é louco, mano X-22, mano 29 aqui encaixados Nem eu não tô dando, mano X-21, eu tô tentando carregar o terceiro espécie O dela, mano X-21, eu tô empurrando Taxa de sangramento foi maior Só foi, parceiro Rodou Nossa, abominável, mano Foi meu primeiro grande campeão Foi meu primeiro campeão foda que eu peguei logo de cara Foi uma carada muito grande, mano Eu venci muita, muita luta com ele, mano Ele bate doido, hein, galera Ele é um pouco lento, mas ele bate doido O sangramento, mano, só de ele chegar perto Posso mostrar muito aqui nessa luta Cuidado, mano Eu tô meio dano, cara, por causa do sangramento Só de ele chegar perto, que ele despertou a habilidade Que merda, né, mano Bom, já foi Torcer pra não ter nenhuma emboscada ali, galera Pra gente já finalizar essa parte aqui Só lembrando, se não deixou o like Deixa o like nessa delícia que vale muito, hein, mano O vídeo ficou bom, ficou top, galera Tá ficando, na verdade, né Tá ficando Acho que não vai ter, não, não vai ter, não Colou-se ali no final, beleza, mano Não teve É, parceiro, você pode até ter ganhado De mim uma vez, mas eu sou resistente como aço Aham Torinho, vou derreter você, fiote Você vai, nossa, podia jogar com É, com o Toqueiro, né, mano Tipo, derreter o aspa Beleza, mano, vamos jogar aqui Ou então com o Deadpool, né, mano Pra ter falado no final E vamos jogar com o Pantera Que era pra ter sido Toda a missão, mano Com ele E salvamos Aqui também tem que bater, mano Toma, toma Ok, tô pulando no ar daí, parceirinho Opa Opa Toma, toma, toma Ah, deixa eu ver se abrir a guarda Não Toma, 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 toma Rodou, parceiro Rodou, rodou Adeus Acredito, mano Não acredito Não caiu Ah, mano, ia pra ter que cair naquele golpe Não acredito, mano Ah, não, mano Que chato, velho Ah, mano Relaxa Bom, galera Mas é isso aí, mano A gente finalizou aqui Essa parte da missão Pantera, mano Praticamente de ponta a ponta Só deu aquele bug Ele acabou Que ela mudou o lutador, mano Depois eu quis mudar ali No Adaptoid Mas, mano Pantera, meu, emito Preciso melhorar Subir de classe Aqui tá na classe 1 Se não me engano Já 51%, mano Eu tenho que jogar mais duas vezes Porque tem dois lados Do portal ali Pra tá conseguindo Fazer 100% Da transcendência Bom, galera Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje De Marvel Torneio dos Campeões Então, se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve até agora, mano Deixa aquele like Compartilha o vídeo E, mano Se inscreve no canal aí Pra tá sempre acompanhando Um vídeo novo no canal Ou Free Fire Ou Clash Royale Ou Marvel Ou, cara Que o jogo que for Ou as lives que a gente faz Pra tá sempre junto aqui com a gente Beleza? Vou ficando por aqui, galera Valeu É nóis E fui!